Música Ele é bravo e sacode a noite inteira O DJ tá igual David Gay O DJ tá igual David Gay O DJ tá igual David Gay Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro pico da favela, pro pico da favela Nós empurra na tcheca, solta, solta na tcheca Vai descendo até o chão vem com balido Vai descendo até o chão vem com balido O 14 eu vou botar, o pás não tô rejeitando O pás não tô rejeitando, não tem tempo que me dê Ele bota o bagulho doido Seco Música Ele é bravo e sacode a noite inteira O DJ tá igual David Gay O DJ tá igual David Gay O DJ tá igual David Gay Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro pico da favela, pro pico da favela Nós empurra na tcheca, solta, solta na tcheca Tato, 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 tato Ele bota o bagulho doido